É assim que o Luiz Magno chega até o cliente, bate a porta e o chama pelo nome Ele trabalha para a empresa fornecedora de energia que atua no Maranhão João Batista faz a mesma coisa e se identifica sempre para evitar desconfianças Quando vê o carro desse mar já fica daquele jeito E a gente já chega bem de forma educada para executar o nosso serviço também com segurança Se a identificação já era uma prática, agora se tornou uma espécie de obrigação Tudo porque bandidos estão usando fardamento parecido com os dos funcionários das empresas prestadoras de serviço Para cometer assalto a residências Os casos têm se multiplicado nos últimos tempos Os assaltantes batem a porta e quando a pessoa que está na casa deixa uma brecha, eles atacam O disfarce é variado, prestadores de serviço de concessionárias de energia, de água, de telefone ou TV a cabo Por isso, as empresas têm investido cada vez mais em formas diferenciadas e avançadas de atendimento Tanto os empregados próprios, quanto os terceirizados que atuam em contato com os clientes Como atendentes das agências, eletricistas, leituristas Possuem um fardamento padronizado com a marca da empresa O veículo também é protado Estão usando o nosso fardamento, fardamento roubado ou parecido com a nossa E muitas das vezes nem é semar Por ter o refletivo, eles já acham que é semar Mas a gente está com o problema de adentrar as casas Por motivo desses assaltos que estão ocorrendo Mas que as pessoas tomem cuidado Todos nós, funcionários da CEMAR, a gente precisa se identificar A gente tem o nosso crachá, nosso fardamento tem o nome da CEMAR Quando for parceira ou até mesmo fornecedor, que é o mesmo Tem que ter a serviço da CEMAR, mas nunca abrir a porta se não sentir firmeza Além dos funcionários próprios, as empresas contam com terceiros Que possuem fardamento diferente A tática usada por eles também é chamar o cliente pelo nome Além de ganhar confiança para fazer o trabalho dele É muito importante a gente chegar junto com o cliente Sempre chamando o cliente pelo nome completo Isso é um diferencial, certo? E com fardamento padrão Carachá, camisa, calça, entendeu? E sempre dando todas as informações para o cliente Para ele ter aquela certeza que a gente está ali para prestar um bom serviço para o cliente E sempre CHEMAR Música 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 Música